Olá, eu sou Majahara Guterres, analista de implementação aqui na TechBleep e hoje eu vou te trazer as melhores dicas para você vender nas redes sociais. Bom, você sabia que hoje mais de 3 bilhões de pessoas acessam as redes sociais diariamente? Isso equivale a quase 42% da população mundial. Por isso, fica clara a importância das redes sociais nas vidas das pessoas. Bom, e claro que as empresas tiveram que aprender a vender nas redes sociais. Mas apenas estar nas redes sociais não garante que você aumente as suas taxas de venda. Para isso, você precisa ter um bom gerenciamento das suas redes sociais. Afinal, como vender pelas redes sociais? A primeira dica é planejamento de negócio. Nessa fase, você precisa estabelecer os seus objetivos, definir quais produtos ou serviços serão ofertados e, claro, logo após, definir para quem você irá vender. Assim, chegamos na segunda dica. Defina o seu público-alvo. Após você criar suas estratégias de venda, é fundamental que você estabeleça qual perfil você quer atingir. Pode ser que o seu negócio tenha diferentes perfis, ou seja, diferentes pessoas interessadas em consumir o seu produto. Após você conhecer como a sua persona se comporta digitalmente, você pode chegar na terceira dica, que é de definição de plataformas. E essa é bem simples. Esteja onde sua persona está e crie laços com ela. A quarta dica é ferramentas de negócio. Cada rede possui ferramentas disponíveis e você pode utilizá-las da melhor forma possível. No Facebook, você pode criar uma fanpage profissional. Ao contrário do perfil pessoal, as páginas profissionais te dão acesso a maiores configurações, como, por exemplo, a programação de postagens e ter acesso a maiores informações do seu cliente. Você também pode integrar o message com o chatbot, caso você veja necessidade. Assim, você poderá otimizar o seu atendimento com o seu cliente. A quinta dica é bem legal e fala sobre criação de conteúdo. É muito importante que você leve conteúdo de qualidade, que tenha relevância e que faça com que o seu público tenha interesse em interagir com você. Mas lembre-se, você precisa também ter um bom gerenciamento das suas redes sociais. Então, sempre que o seu cliente comentar ou fazer uma pergunta, responda. Tá certo? Bom, é necessário também que você tenha constância nas suas publicações. E uma dica bem legal para isso é fazer um calendário editorial. Assim, você terá acesso às suas postagens, o conteúdo que vai ser ofertado e a data e o dia que você deseja postar. Após crescer nas redes sociais e ter maior contato com o seu público, você pode investir em anúncios pagos. Eles farão com que você tenha acesso ao maior número de pessoas dentro das redes sociais, visualizando as suas postagens. E, claro, depois de você crescer nas redes sociais, aprender como vender nas redes sociais, você vai querer ter os resultados, não é mesmo? E, para isso, as próprias redes te mostram as métricas e dados que você alcançou, mostrando como foi o seu engajamento e o seu desempenho em cada postagem. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis e até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto